Antes de começar o vídeo, eu quero avisar pra vocês que todos os canais dos fornecedores dos vídeos estão na descrição, vamos nessa! Fala aí galerinha medonha, tudo beleza? Aqui é o BitNow e sejam muito bem-vindos ao mais novo vídeo de guia de sniper do PUBG do YouTube! Quantas sniper você acha que tem no PUBG? 3 ou 4? Errado, tem 8! E falaremos delas nesse vídeo, vamos nessa! Então galera, vamos começar falando aqui da nossa sniper semi-automática de porte médio chamada Mini-14. A Mini-14 usa munição 556 e é uma sniper semi-automática. Seu pente cabe 20 balas e você pode adicionar um pente estendido indo para 30 munições. É uma sniper não muito difícil de se encontrar, é mais ou menos a raridade de uma AR, porém é uma sniper. Ela tem um design bem peculiar, parecendo uma M14, mas no PUBG se chama Mini-14. O zeroing dela vai de 100 a 200 e você pode adicionar 12 attachments para ela, os quais vão estar aparecendo aí na tela. Como vocês podem ver, tem bastante attachment que você pode colocar nas snipers, especialmente nessa aqui. E você se pergunta, ela mata com um tiro na cabeça? Bom galera, as suas dúvidas serão acirradas agora. Como vocês podem ver aí, os danos aí da nossa Mini-14 está aparecendo na tela aí. No corpo, sem nenhum colete dá 45 de dano, com colete 1 dá 31 de dano. E aí no headshot, sem nenhum capacete dá 103 de dano. E com capacete 1 você já não mata com um tiro na cabeça, você vai dar 72 de dano. Eu vou estar mostrando tudo isso de todas as armas, então bora para a próxima. Ah, esqueci de falar, a Mini-14 é uma carabina DMR. E DMR significa Designated Marksman Rifle. E traduzindo ao pé da letra, deve significar rifle designado a um atirador. Agora vamos para a nossa próxima sniper da lista, a tão famosa, com bala de 7.65, a nossa SKS. Outra sniper aí, semi-automática, com um dano levemente aumentado quando comparada com a Mini-14. E muito efetiva a pequenas e médias distâncias também. Seu magazine cabe até 10 munições, porém com um pente estendido você consegue duplicar esse número, chegando a bater 20. É uma sniper semi-automática, como já falei. E por ter o calibre maior que a Mini-14, no caso o 7.65, tem mais dano, né? Logicamente, o zeroing aí da nossa SKS vai de 100 a 800 metros e ela consegue caber até, né? Você pode escolher entre 14 attachments para colocar nessa nossa querida sniper. E aí, o que você acha? Ela mata ou não mata com um tiro na cabeça? E aí vem a resposta, aí aparecem os danos dela. Ela só consegue matar com um tiro na cabeça se seu inimigo não tiver capacete, pois se ele tiver capacete 1, ele já consegue tancar o seu tiro, ficando aí com 3.75 de vida. E está aparecendo aí todos os danos que ela dá, tá? Com dois tiros no peito, sem colete, você consegue matar também. E é isso aí. E para finalizar a lista das nossas DMRs, ou seja, sniper semi-automáticas, chegamos na M14 EEBR. Uma arma de porte maior que pode ser considerada a versão maior da nossa SKS, dando mais dano com mais recuo. Ela também utiliza munições amarelas, 7.62. Também possui seu principal magazine com 10 munições, mas com um estendido pode se chegar a 20. E essa é uma arma que você só pode encontrar em airdrops. Você só consegue encontrar essa arma dentro das care packages, das caixas que caem dos aviões, dos airdrops. Tornando ela muito mais rara que as outras anteriores, a SKS e a Mini-14. Muita gente costuma pegar essa arma e acabar com o joguinho, matar todo mundo, Porque ela existe o modo full automático, ou seja, você pode sentar o dedo que você vai dar um dano pra caralho no seu inimigo. Você realmente vai fazer o cara evaporar. E já que estamos falando de dano, está aparecendo aí na tela todos os danos da nossa M14 EEBR. Como vocês podem ver, ela também não mata com um headshot com capacete 1. E ela dá consideravelmente pouco dano no capacete 1, mas ela dá 140 de dano sem capacete. Ou seja, é uma arma com dano muito bom, porém não consegue se matar com capacete 1. Ela suporta 13 attachments e seu zeroing vai de 100 a 800. E olha, realmente, se você encontrar essa arma no meio do jogo, não troca ela. Fica com ela até o final porque ela é muito boa, realmente. Eu recomendo ela, tipo, nota 9,5, tá ligado? O único ponto negativo dela é que ela tem pouca munição no magazine, né? Porque realmente, quando você encontra uma sniper full automática, você acaba matando todo mundo em qualquer jogo, né? Como, por exemplo, no Combat Arms, você achava aquela Rec. 7 Rangers, você matava todo mundo com aquela sniper full automática pelona. E não é diferente no PUBG. Chegou a vez da sniper SMG abordada no outro vídeo. A não tão esperada 9mm VSS. É uma sniper SMG de porte pequeno com semi-automático e full automático. Uma arma sempre lembrada por ter pouco dano e sua bala cair bastante, porém, já vem com um supressor e uma mira. Seus danos vão estar aparecendo aí na tela. Como vocês podem ver, ela não mata com um tiro na cabeça nem sem capacete. E seu zeroing é de fixo 100 para 100. Se você quer saber um pouco mais sobre ela, veja meu vídeo sobre SMGs. Ah, e pra não esquecer, ela suporta 4 attachments. Os 4 vão estar aparecendo aí na tela. Agora falaremos sobre a primeira sniper bolt action, ou seja, single, que atira tiro por tiro. A também não tão esperada, o IN-94. Ou também conhecida como Winchester Model 1894. Essa é uma arma exclusiva em Miramar, você só pode encontrar ela em Miramar. É uma arma do ano 1894 e é uma arma que dá um dano pra caralho. Você não tem ideia. Você dá 99 de dano com um cara com capacete 2, mano. Exatamente. Essa arma aí, ponto 45, tira 99 de dano com alguém com capacete 2. Aí vai estar aparecendo todos os outros danos dela também. Você mata alguém com capacete 1 facilmente. É uma espingarda que tem 8 munições em seu pente. Só pode ser colocado um attachment, o qual vai estar aparecendo na tela. É o Bullet Loops. E ela não existe zeroing, porque você não pode colocar uma mira nela, tornando ela uma sniper ruim. Esse é o único fator que torna ela uma sniper ruim. Se não, seria como uma scout no CS. Sei lá, uma arma assim, bem boa. Porém, ela não tem mira e isso acaba ferrando totalmente ela. Agora chegou a vez da tão esperada Carabiner 98 Curse, ou mais conhecida como Car 98K. Essa arma é dita como a terceira melhor sniper do jogo e tão aclamada pelos jogadores por matar jogadores com capacete 2 sem tankar e tirar 85 de dano com capacetes 3. Ou seja, se o cara não tiver 85 de vidro com capacete 3, você mata ele. A sua descrição no jogo está como Vintage Sniper Rifle, ou seja, Rifle Sniper Vintage. Vintage. A partir de agora, as Snipers Bolt Action tem o seu dano principal até determinada distância. Depois dessa distância, esse dano vai diminuindo. Como vocês podem ver aí na tela, está aparecendo os danos da nossa Car 98. E significa que ela causará todos esses danos até 100 metros de distância. E depois de 485 metros, ela vai causar um dano mínimo. E depois de 485 metros, vai ser sempre esse dano mínimo. E até 100 metros vai ser esse dano máximo que vocês estão vendo na tela. É meio confuso, mas na próxima Sniper eu tento explicar melhor. Nela você pode colocar 11 Attachments, os quais estão aparecendo aí na tela. E ela tem 5 munições em seu pente, não havendo possibilidade de expansão. Seu Zeroing vai de 100 a 500, e ela usa munição 762. Chegou a vez da segunda melhor Sniper, aclamada por tantos M24. Com uma descrição no jogo Servicable Sniper Rifle, ou que significa Rifle Sniper Prestável, ou que preste. Diferente da Car 98K, essa arma começa a perder seu dano máximo em 120 metros. E começa a ter seu dano mínimo fixo a partir dos 580 metros. Isso significa que se você acertar alguém acima de 120 metros, você não dará 100% do dano dessa arma. E esse dano vai diminuindo até 580 metros. A partir de 580 metros, ele fica com o mínimo dano possível da arma. Ela também é uma arma que usa munição 762. Ela possui 13 Attachments, os quais aparecerão aí na tela. Ela possui 5 munições em seu pente, podendo expandir até 7. Tem um dano incrivelmente alto, maior que o da Car 98K. Dando 99 de dano em alguém com capacete 3. Ou seja, se alguém tem 99 de vida com capacete 3, você vai matar essa pessoa aí. O seu zeroing é fixo de 100 para 100 e é mais ou menos isso aí. Agora chegamos a tão grandiosa AWM, ou mais conhecida como Arctic Warfare Magnum. Ou também conhecida como AWP, que muda para Arctic Warfare Polis. Ela é designada como AL-115 pelas Forças Armadas Britânicas. E é uma arma realmente foderosa. No jogo, ela tem a descrição de Monster Sniper Rifle, ou seja, Rifle Sniper Monstro. De longe é a melhor sniper, pois você consegue matar qualquer jogador com um tiro na cabeça, com qualquer capacete. E ainda mais qualquer jogador que não use colete com um tiro no peito. O seu dano é realmente monstruoso, o maior dano do jogo entre as snipers vai estar aparecendo aí na tela. E ela é uma sniper que cabe também 5 balas em seu carregador. Você pode aumentar para 7 botando um pente estendido. E é uma arma realmente muito boa, só que ela tem pouca munição. Quando você encontra ela, você só encontra com 10 munições. Me corrigem se eu estiver errado. Ela também tem um zeroing fixo de 100 para 100, e o dano dela começa a diminuir a partir dos 150 metros, e fixa-se um dano mínimo depois dos 679 metros. Ou seja, mano, essa arma é realmente um monstro. E além do mais, nela você pode colocar 13 attachments. Já ia me esquecendo. Então, mano, se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like, mostra para todos os seus amigos aí. Não se esquece de ver meus outros vídeos, se inscreve no meu canal. E é isso aí, mano. Um beijo, um abraço, valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí